Saudações, verdejantes amigos, hoje vou fazer um vídeo que é para nós que já colecionamos plantas há bastante tempo, já temos contato com suculentas faz algum tempo, a gente sabemos muito bem do que se trata, mas eu percebo que tem muita gente, muita gente nova, às vezes que entra, quer se iniciar, quer tomar o par do conhecimento do que é certas coisas que para a gente já é cotidiano, é normal, que é o caso da pruína. Então eu vou usar palavras fáceis, sem complicar muito, para tentar explicar o que é a pruína, tá bom pessoal? Então é isso aí, vai ser um vídeo bem rápido, o mais simples possível e com alguns problemas que podem dar se não houver pruína na planta, tá? Então, bom vídeo! Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a todos que estiverem aqui nesse momento, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Colocando Verde em Nossas Vidas? Eu me chamo Carlos Roberto, sou quem cuida, trata e cultiva todas as plantas apresentadas aqui para vocês. Sou um cultivador amador, não sou botânico, não sou biólogo, mas gosto demais de ter esse hobby. Para mim é um hobby, né? Realmente é magnífico. Bom pessoal, como eu falei para vocês hoje, eu não quero me estender muito, eu quero só falar para vocês, para tirar dúvida de muita gente que está começando agora seu cultivo, que é o que é pruína. Bom gente, pruína, no caso das suculentas, nada mais é do que essa cobertura branca que tem, em cima de várias espécies de suculentas, principalmente essas que são mais brancas, sabe? Eu não sei. Passou o dedo, ela sai. É uma cobertura meio serosa, meio com pó também, né? Que ela é feita para quê? Para proteger a planta de água e sol, pleno, direto. Muitas plantas que tem essa cobertura, outras nem tanto. Com certeza essas aqui que são expostas ao sol já tem uma proteção natural no seu interior que protege elas. Mas essas que não tem uma proteção natural, ela fabrica essa cobertura serosa que as protege. E aqui eu vou mostrar, estou falando bem rápido, sem muita, desculpe pessoal, sem muito enfeitar muito, sem usar palavras técnicas, na realidade é isso. Tem umas que tem mais, tem outras que tem menos, vocês podem ver que essa aqui também tem, mas é isso. Na realidade isso é a pruína. E aqui eu vou trazer um exemplo de uma planta que perdeu toda a pruína. Por quê? Foi uma falha minha, eu deixei ela num canto em que caía um gotejamento de água, que a minha bromélia marnier l'apostolei. Ela é totalmente coberta com essa pruína. E por causa da pancada de chuva, ela perdeu. Então vocês estão vendo aqui, uma vez que perde, não nasce mais, tá certo? E vocês estão vendo aqui, que ela fica exposta. Pegou um sol muito forte, ela vai queimar. Porque a característica dessa planta, a proteção dela está na pruína. E como ela perdeu, eu tenho que tomar muito cuidado com ela, fica sujeita a pragas, inclusive. Então essa daqui eu tenho que tomar muito cuidado com essa bromélia, justamente pelo fato de ter perdido a pruína. Houve uma época, como ela é uma pruína muito densa, que deu um fungo, que pegou só a pruína, ela ficava preta. Eu tratei com água oxigenada e ela ficou boa. Mas eu tive essa falha de colocar ao gotejamento e aconteceu isso, ela ficou assim. Então essa é uma planta que eu tenho que tomar muito cuidado, dobrado, pelo fato de não ter essa cobertura de pruína. E aqui, pessoal, nós temos um outro tipo, mas não vem ao caso, de proteção contra o sol pleno, que são os tricomas nessa plantinha, tá? E uma outra coisa que eu quero fazer, de dizer pra vocês aqui, mesmo com toda essa proteção, se elas não forem acostumadas devagar, acontece isso aqui, ó. Queima, tem que ser colocada devagar pra ir acostumando ao sol, tá? Porque elas estão ficando aqui, eu peguei um dia de sol aqui, porque aqui é assim, né? Aqui é 880, ou faz um sol de 40 graus um dia, ou um mês de nublado. Então tem também esse problema, você tem que acostumar lentamente a planta, mesmo tendo pruína, tá? E aqui, pessoal, eu ia forjar um acontecimento aqui, mas aqui eu tô vendo que tem uma aqui, que é a minha glauca, que tá ficando grande, que foi um teste que eu fiz, vocês lembram aí, que eu apanhava muito com essa planta, mas agora eu tô acertando. Então vocês podem ver aqui, ó, olha a pruína, tá? Faz com que, faz isso, ó, protege a folha de ficar em contato direto com a água. Quando já são mais antigas, vocês podem ver aqui, ó, que a água fica retida na folha. Vocês podem notar aqui a diferença da pruína aqui e daqui, dá pra ver bem, né, ó. A gente põe de lado, principalmente, aparece. Inclusive, ali no meio também tem, ó, uma gotinha d'água, não sei se vocês vão conseguir ver, tá até brilhando ali, deixa eu ver se eu consigo pegar, ó, que dá proteção ao miolo da planta, principalmente. Aqui tem uma outra, que eu troquei recentemente, vocês podem ver, ó, que... a água escorre com muita facilidade. Então esse é o outro motivo de... as plantas possuírem essa defesa natural, que é a pruína. Geralmente, quando falta a pruína, essas partes aqui, ó, como essa calha argente, ó, ficam expostas a fungos, umidade, principalmente fungos de umidade. Tá bom? Bom, pessoal, então, por hoje é isso aí. É um vídeo muito rápido. Com explicações básicas, sem enfeitar muito, sem querer falar muito termo técnico. É uma coisa bem simples, tá? Espero que todos vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, tá? Clique no sininho de notificações, para ser lembrado toda vez que nós lançamos um vídeo novo. compartilhe com os amigos, tá? redes sociais, amigos, e o like, né, gente? Like pra gente aí, tá? Então, por hoje foi isso aí, um vídeo bem rápido, só pra... que eu percebo que tem muita gente ainda que tem bastante dúvida em relação a isso, apesar também de ser outro tema muito bem esgotado aqui. mas todo dia chega gente nova querendo adquirir conhecimento sobre essas maravilhosas plantas, esse maravilhoso cultivo. Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.